O motorista embriagado atropelou uma adolescente ontem à tarde em Planaltina. O carro atingiu a menina de 13 anos que caminhava na calçada. No chão, marcas de sangue. Na parede, o estrago da noção da força do impacto. Eu ouvi o barulho do carro, ouvi o grito dela imediatamente em seguida e desci em desespero. Foi neste cruzamento na Vila Buritis 2 que uma adolescente de 13 anos foi prensada por um carro. O motorista estava neste bar na quadra ao lado. Ao sair, segundo vizinhos em alta velocidade, perdeu o controle na curva, subiu na calçada por onde passava a jovem. O carro passou por mim em alta velocidade. Quando eu vim deparar o que era, eu deparei com a moça com a perna totalmente destruída.